E gente, depois de longos cinco dias e muito sofrimento, que sempre é algo impressionante, né? Como é que sobra pra população? Cinco dias, paralisação por conta do atraso de salários, rodoviários do Grupo Progresso finalmente retomaram nesta terça-feira suas atividades no transporte coletivo da Grande Aracaju. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Aracaju, a decisão se deu depois dessa liminar que aconteceu, liminar da Justiça, considerar ilegal a manifestação de um pequeno grupo de colaboradores que ainda estava impedindo essa operação da frota. O sindicato também informou que eles foram proibidos de realizar outros protestos e impedir a circulação dos veículos. Sob pena aí é que tá de multa diária de mil reais. Por meio de nota, por sua vez, o Grupo Progresso alegou que as empresas tentaram operar com colaboradores que aceitaram as propostas iniciais e tal, as negociações feitas, né? Mas, 15 manifestantes bloquearam a saída dos veículos da garagem. Durante a greve, 126 ônibus e 38 linhas ficaram parados. Na verdade, nós precisamos... A gente comenta aqui, a gente só quer o bem-estar da população. Nós precisamos de uma total transformação no transporte coletivo em nossa capital. E não adianta culpar o Brasil inteiro, não. Mas isso aí acontece no Brasil todo. Mas queremos saber aqui. Ué, nós queremos saber aqui da nossa capital. A gente precisa dessas decisões, dessas tomadas de decisões. Com responsabilidade, com competência, com eficiência, com respeito para com os profissionais que operam esse transporte coletivo tão deficitário. Mas, acima de tudo, respeito para com a população. Chega! Chega de tanto sofrimento. Mais respeito e menos sofrimento. Chega de tanto sofrimento. Chega de tanto sofrimento.